Olá, meus príncipes e minhas princesinhas. Espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje, a nossa aula é este lindo chinelo, este lindo bordado, esta linda trama. Espero que vocês gostem. Gostou? Comenta, compartilha e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas. Ok, minhas lindas e meus lindos? Também deixe um like, tá ok? E esta trama foi elaborada por mim mesmo. Espero que vocês gostem. Ok, meus lindos? Agora vamos lá aos nossos materiais. Para fazer este chinelo, eu usei nylon de 035, isqueiro, tesoura do tecelão, alicate, pérola de número 11, craquelada, pérola de 17, aliás, de 20 mm de comprimento, tá com 10 de circunferência em gota. Pérola de número 6 e pérolas de número 3. Ok, crianças? Agora vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar o nosso passo a passo, eu já estou aqui com 6 pérolas de número 6 e vou amarrar. Estou com uma pérola gota, uma de número 6, essa gota eu já falei, tá? É 20 mm de comprimento, 20 mm e 10 de circunferência, 10 mm de circunferência, ok, crianças? Uma craquelada de 11, uma de 6, uma pérola de 6 e uma gota. Ok? E entro no sentido contrário. E vou passar para a minha próxima da minha base, de número 6. Agora você vai colocar somente uma gota, uma pérola de número 6, uma craquelada e uma de número 6, tá? E vem aqui e entra somente na gota. Aí você passa na que está logo abaixo, tá? E vai para a próxima. Ficando desse jeito. Novamente, mais uma gota, uma pérola de número 6, uma craquelada e uma de número 6. Eu entro na minha gota anterior, puxo, passo na que está abaixo da minha gota e vou para a próxima. Observação. Esse aqui é um lado do laço. Agora eu vou iniciar o próximo lado. Como? Vou repetir o que eu fiz no primeiro e no segundo passo. Uma pérola gota, uma pérola de número 6, uma pérola craquelada, uma pérola de número 6 e uma gota. Desse jeito. Ok, meus príncipes e minhas princesinhas, agora eu venho em sentido contrário. Passo nessa e já posso passar para a minha próxima. Pronto, separei. Tá? E vou continuar a fazer a mesma coisa que eu fiz nesse lado. Já, já volto com vocês. Ok, olha que coisa rica. Eu gosto, eu acho muito fofa essas pérolas. Botam. Agora eu vou entrar aqui, ó. E aqui. Desse jeito. Vou pegar oito pérolas de número 3. Oito pérolas de número 3, tá? E venho e vou passar nessas duas pérolas de número 6. Desse jeito. Puxo. Pérolas de número 3, tá? E entro aqui, ó. Oito pérolas de número 3, tá? E puxo. Oito pérolas, tá? E eu entro aqui nessa pérola. Puxo. Agora, vou passar dentro da minha pérola a gota, novamente. E entro na próxima gota. Desse jeito. E entro na minha pérola de número 6. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Ok, crianças? E já volto com vocês. Terminei essa parte. Essa parte do passo. Agora eu vou entrar nessa pérola aqui. Vocês estão vendo? Tá? Três pérolas de número 3. Duas de número 6. E três de número 3. Entro no sentido contrário aqui na minha... Sentido horário aqui na minha pérola. Traquelada. Três de número 3. Ok? E já passo aqui nas minhas duas de número 6. Puxo. E já pego mais três de número 3. Três de número 3. Entro na minha pérola da minha base de número 6. E vou para a minha próxima. Desse jeito. Três. Duas de número 6. E mais três de número 6. E entro na minha pérola craquelada. Mais três. E eu entro nas minhas duas de número 6. E puxo. Mais três. Mais três. Passo na minha pérola 6 aqui embaixo. E puxo. Fica desse jeito. E já passo para a minha de número 6. E... Novamente. Três pérolas de número 3. Duas de número 6. E mais três de número 3. E passo na pérola craquelada. Mais três. Passo nas duas de número 6. Mais três. Mais três. Agora eu passo nessa. Está na minha base. Completei um lado do laço. E vou para a minha próxima. Agora, minhas lindas e meus lindinhos. É só repetir tudo que eu fiz desse lado aqui, nesse aqui. Olha que coisa linda. Tá? Cheguei no meu último. Agora eu vou entrar nessa pérola de número 6 aqui do meu meio. Pronto. Passei. Olha. Desse jeito. Puxo e ajusto. Ficando desse jeito. Eu pego uma pérola craquelada. Para fazer o meu miolo. Tá saindo o meu nalho por esse lado. Eu vou entrar por esse aqui. Desse jeito. Volto novamente por aqui, ó. Passo de volta aqui na minha pérola craquelada. E entra no sentido contrário. Aqui. Ficou desse jeito o nosso laço. Espero que vocês gostem, tá? Gostou? Comenta, compartilha e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas. Agora eu vou descer a minha agulha para o lado avesso. Vou passar aqui nessa pérola. Essa pérola gota. Ok? E vou passar aqui nessa aqui também. A de número 6. Vou pegar mais uma pérola de número 6. E vou passar aqui. Ok? Novamente. Na minha paralela. Desse jeito. Puxo. E entro na minha ponta. Desse jeito. Pronto. Agora. Meu nylon está saindo aqui nessa pérola, tá? E eu já estou com uma gota. Uma pérola de número 6. Uma craquelada. Uma número 6. E uma gota. Ajusto o meu trabalho. E passo sentido contrário. Ficando assim. Tá? Com 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Ok? Uma dica, tá? Quando você chegar aqui. Que você sentir que fica mole. Que não fica legal para você trabalhar. Dá um nozinho. Passa nas pérolas. E volta novamente. Ok, minhas lindas? Agora eu vou entrar aqui, ó. Nessa pérola. Ficando desse jeito. Vou pegar. Passar mais 8 no meu nylon agora. 8. Eu passo por cima da craquelada. E entro na minha próxima. Desse jeito. Agora eu vou pegar mais 12. E passar aqui, ok? Mais 12, tá? E eu entro nessa pérola. Somente nessa pérola. Opa, opa, opa. Pronto. Passei. Tá? Ficando desse jeito. 3, 2 de número 6. E mais 3 de número 3. E entro aqui na minha pérola craquelada. 3 pérolas de número 3. E entro nas minhas duas de número 6. E pego mais 3. Eu entro novamente na pérola de número 6 da minha base. Da minha base. E encerro esse lado. Desse jeito ficou, gente. Agora, você vem e faz desse lado aqui, ó. Saindo aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui. Ok, princesas. Já, já volto com vocês. Vou só arrematar e fazer o outro lado. E já volto com a trama pronta. Vou aplicar no chinelo. Ok, minhas lindas? Minhas lindas, ficou desse jeito. Tá? Agora, vamos aplicar na correia do nosso chinelo. Aí... Olha como é que fica. Você vai aplicar essa pérola aqui. Tá? Bem aqui. Ok? Só um minutinho. O meu nylon tá saindo aqui. Eu já passei aqui por dentro. Tá? Viro meu trabalho. Vou entrar aqui nessa pérola craquelada. Puxo. Volto novamente aqui, ó. Desse jeito. E desço na minha correia e subo novamente. E agora, antes de descer, eu vou subir logo, tá? Novamente, subi em ponto pequeno, tá? Vou entrar novamente aqui, ó. Pra passar pela segunda vez na minha pérola craquelada. Ok? Entro aqui. Puxo. Desço na minha correia. Desço. 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 Vem bem aqui do ladinho e desço. Agora, eu vou subir, passar nessa pérola aqui, nessa. Aí, eu vou e costuro essa na correia, essa aqui, tá? Depois, eu vou subir, passar por essa e costurar essa aqui. Desse jeito. Ok, princesas? Deixa eu subir. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Em seguida, eu vou tá acelerando o tutorial. Tô subindo, tá? Ó. Como saiu desse lado aqui, eu não preciso fazer nada desse lado. Tá? Eu vou ter que, aliás, gente, é mais fácil entrar na trama pelo lado avesso da trama, tá? Ó. Pronto. Meço. E desço na minha correia novamente, ó. Subo em ponto pequeno novamente. Subo em ponto pequeno. Chanfrando a minha agulha em diagonal pra minha lateral. Aqui, agora. E aplico ela na minha correia novamente. Isso. Subo em ponto pequeno. Subo em ponto pequeno. Ok, princesas? Desse jeito que eu fiz aqui, que vocês viram. Espero que vocês tenham entendido. O que que eu fiz, gente? Eu apliquei essa aqui, essa craquelada de número 11. Apliquei a gota. Apliquei desse trio aqui. Eu apliquei essa. Agora, eu vou passar nessa e aplicar a craquelada. E encerro. Aqui do outro lado, como é a mesma coisa, vocês vão fazer do mesmo jeito. Ok, princesas? Já volto com vocês pra gente encerrar o vídeo. Minhas princesinhas. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Gostou? Comenta, compartilha e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toque o sininho pra receber notificações de novas videoaulas. Ok, princesas? Também deixa aquele like, tá? E hoje o meu beijo, meu abraço, tá? Vai para todos os inscritos no meu canal. E também para todos aqueles que são simpatizantes do nosso canal. E interagem com a gente direto. Ok, princesas e príncipes? Agora fiquem com Deus, porque eu fui.